Música Entrando na área, sai da marcação, são dois, três cercando Eneilson No cruzamento, dominou o Dioguinho, rolou, Samuel explodiu no Wesley Matos Time veloz, joga próximo né Cláudio, time do Castanhal E o Dioguinho, muito bom jogador, viu Eneilson A Zendinha Música Bem aberto, a tentativa passou do Nicolas do Perema A recuperação do Castanhal Eneilson Confirmado nos vestiários pro jogo Samuel Boa bola, Eneilson Vem do lado direito Passou o Dioguinho Chega primeiro a marcação Música Música Castanhal com um a menos, vai pra cima Entra a finalização, perdeu Lateral Eneilson, do lado esquerdo agora Novo cruzamento, show Carregar pra conduzir essa bola é perigosa Olha o Vinicius Leite Chega primeiro o defensor da equipe do Castanhal Ganhou, ganhou a bola Música Tá jogando o Braga Eneilson fez boa jogada Bruno Limão No jogo e o lançamento Lá pelo outro lado já tirou o Giovani Eneilson Bragantino é dono da bola Vidéles vai arriscar de longe Música 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 Bola jogada na direção do Edno Vem o Eneilson Tá pedindo lá do lado esquerdo Esquerdinha A bola vai pra ele Música 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 Outro cruzamento Olha o toque de cabeça Música O Eneilson foi lá Tocou na bola E volta o São Raimundo Léo Tentou inverter ali A bola não chegou no Jeová Eneilson tirou Bola limpa Um pouco mais a equipe do São Raimundo a bola A jogada do Moisés aqui pra direita Jeová tenta escapar em cima dele A marcação do Eneilson Música 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 Música